Música Olá senhoras e senhores, aqui quem está falando é o Patife E estamos de volta em mais um episódio de A Lenda dos Campeões, jovens Pois é, deu uma demorada pra trazer dessa vez, eu peço desculpas pra vocês Mas é o seguinte, eu esqueci, eu juro pra vocês, eu esqueci completamente de gravar a Lenda dos Campeões A semana foi tão corrida, jovens, tão corrida que eu acabei esquecendo Mas estamos de volta e eu acho que na verdade eu só acabei perdendo a oportunidade de postar um episódio Pra quem não sabe, tem uma limitação de 4 episódios por semana, né E esse aqui vai ser o terceiro, então eu sem querer acabei perdendo a chance de postar um episódio O que é ruim, porque eu perdi a chance de avançar um pouco mais na série Mas eu acho que não tanto, afinal de contas a gente está num andar bem elevado da torre E a gente pegou já a Insignia no começo da semana Então assim, as coisas estão indo muito bem, né jovens Bom, pra quem não sabe, então a gente está aqui na Torre dos Lendários E eu tenho que vencer esse cara aqui, o Max, a gente já jogou com ele E eu usei uma estratégia errada e o pessoal me avisou Falou, Patife, você é burro cara, você usou uma estratégia errada Eu falei, ah, entendi Eu tenho que entrar na treta com o Golem, tá E depois do Golem, os pokémons de água tem que ser os últimos O Gardos e o Empolion E aí quando o Gardos entrar, ele faz a dança da chuva E deixa tudo preparado pro Empolion Foi pelo menos o que eu vi nos comentários Eu acho que a chance da gente ganhar aqui é muito alta Então chega de enrolação, chega de conversa Vamos pra treta Se der alguma merda Eita porra, ele já veio tomando dano já Então beleza, ele vai começar dando o Stealth Rock Então todo pokémon que entrar, já vai entrar levando dano Caralho, o Flaron deu um dano gigantesco No, 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 no No Golem, velho Puta, Golem não morre, não morre Golem Boa Golem, matou um pelo menos, tá Ele já entrou, o Rudon já entrou tomando dano Aí já tomou o Earthquake louco Mas já matei Caraca, já matei, demorou Aí veio Charizard Charizard não adianta jogar Nossa, olha o Stealth Rock Tirou metade da vida dele Não adianta jogar o Earthquake nele Então a gente vai jogar Rock Troon A gente vai arremessar pedras nele Mas o Charizard vem e matou Né, ok A gente, eu queria deixar o Gigalit por último a princípio Eu acho que talvez esse seja um bom momento pra entrar o Gyarados E usar a Dança da Chuva Certo? Vamos ver Ou o Hydro Pump Mano, eu acho que eu consigo matar direto Vamos tentar matar direto o Charizard Vai Vai, mata ele direto Mata ele direto o Gyarados Ah, o Aqua Teal não funciona nele Hidro Pump Hidro Pump funciona, certeza Não morreu Deve ter feito a Dança da Chuva Puta que pariu Eu coloquei o Pokémon errado Ele é pra piorar Dá um Heavy Stunner Vai Ah, mano Golurk Caralho, você é bem lustre Deixa, hein Ó o Golurk Matei Tá, ok Vê esse Pokémon do fogo chato da porra aí A gente vai dar o Earthquake nele Ele é bem chato esse bicho E eu já vou matar ele rapidão Vai, 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 vai Ah, matou o Golurk Tá Acho que é um bom momento pro Salamence agora Salamence pode dar o bafo de dragão Matamos o Blasic, hein Aí vem agora Ah, momento certo Aí vem esse bichinho aqui O Sceptile Se eu der um Fly no Sceptile Eu acho que eu mato ele Vamos ver Fly, eu quero voar Vai, Salamence Você não tá voando por quê? Aí, boa Deu Fly Ué Ah, tá Boa Aí agora Estamos na batalha final Contra o Entei Tá tudo bem agora Jovens Caraca Já tamo chegando assim Com os dois pés no peito Ok Ele ganhou o Dragon Claw O Dragon Claw é bem da hora Mas eu não vejo nenhum ataque Pra atirar Eu prefiro o Dragon Brief Do que o Dragon Não, o Dragon Claw é melhor Que o Dragon Brief, velho Caralho Então troca Tchau, Dragon Brief Vai ser o Dragon Claw Ok Ahm Bom Agora aqui o bagulho fica louco, né Tio O que eu entrei é zica Eu vou começar a dar um Dragon Claw nele Nossa Já não quei metade da vida já É agora Vai, Salamence Vai, Salamence Ah, não É porque ele pegou no Stealth Rock Caralho Ganhamos um Magmarizer O Magmarizer É muito bom isso aqui Eu já peguei um na série Só o segundo Ganhamos um Martelo de Diamante Uma Obsidiana Grande bosta, né Uma Ultra Bola Shadow Ball A técnica Flamethrower Rock Tomb E Round, velho Só ataque Pica Grossa Vamos aqui no Centrinho Pokémon Recuperar os Pokémon Certo E a gente vai tentar ir pra próxima Treta, Jamens Pois é Vocês acreditam que a gente já vai ter Vai subir mais um andar da torre Pois é E faltam Se não me engano Dois Falta o Fins Que é o nível Puta, que já é difícil E aí falta o último andar da torre Que é o Steve Tá Então Vamos pra cima do Fins Na lata Assim, eu não vou nem pensar muito Não Que isso Eu travei aqui Gente Gente Socorro Socorro Puta que pariu Eu vou ter que Ah, mano Eu só tenho Obsidiana Caraca, velho Ó, eu vou ter que quebrar o mapa Vector Você me perdoa, Vector Eu vou tentar montar Peraí, ó Eu aqui Ai, calma Cadê o negócio que eu peguei? É porque eu caí ali, mano Eu buguei o bagulho Ai, acho que eu tenho que colocar aqui, né O negócio Deixa eu ver É assim? Puta, socorro Eu quebrei o negócio, gente E agora? Ai Eu acho que eu já sei Peraí Eu tenho algo mais aqui Eu não posso quebrar o mapa, gente Meu Deus Acho que eu fiz mais cagada Calma Aí eu coloco esse negócio aqui Boa Agora eu quebro esse daqui Não Ai, meu Deus do céu Eu quebrei o mapa Eu tô desesperado Os caras vão me xingar, gente Socorro Socorro Meu, socorro E agora? Tá, calma Ó, esse aqui eu sei que é aqui Né? É E aí esse aqui tem que ser aqui Ah, mano Eu quebrei o bagulho Ó, Vector Eu vou te mandar esse vídeo Pra mostrar que eu quebrei Mas foi sem querer, velho Você me perdoa, cara Ah, não Eu consegui arrumar agora Ou não Não consegui, mano Ah, Vector Depois vem aqui e arruma, Vector Eu tô muito triste Tô bem triste mesmo, assim Tá, vambora Vai, foda Desculpa, gente Perdão aí, pessoal da Lenda dos Campeões Foi sem querer, querendo Vocês viram que eu fiquei preso Tá, vamos pra cima do Fins Eu vou perder Eita, porra Ele já entrou com esse bicho aqui Que é um aquático elétrico Se não me engano, essa porra, né? É o Lanturn Acho que é isso mesmo A gente vai começar dando um Stealth Rock Pra que todos os pokémons que entrem Tomem dano E o Golem já vai morrer Ele vai dar um Earthquake aqui ainda Ó, dei dano ainda Boa, boa, boa Golem E agora morreu, tá bom Ahm Quem que entra com esse bicho chato aí da porra? É água Então vai me dar dois de cabeça Vamos entrar com o Ah, o Salamence O Salamence aqui acho que cai bem Vamos dar o Dragon Claw nele Agarra do Dragão Boa Acho que ele foi O Salamence foi uma boa Não foi uma boa opção Meu Deus do céu Que bicho chato, né, mano? Matou o Salamence também Ahm Entra o Empolion O Empolion Dá o ataque de Brine nele Nossa, não O Empolion Obviamente não foi uma boa decisão Entra o Gigalit E o Gigalit Dá Smackdown nele Olha, mano Que bicho chato, velho Esse bicho não morre nem fodendo Ah, o Rock Slide é o ataque Gigalit tem que começar a treta Aí veio um Carracosta Eu nunca vi esse Eu nunca vi esse Pokémon, velho Vamos dar um Rock Slide nele Mas tipo assim Bleh Morte não acerta, né? Aí veio o Guller Que dá um Earthquake Não dá nada Veio o Gyarados E dá uma mordida de gelo Que não vai adiantar nada, velho Tá Eu preciso de um bom Pokémon Elétrico, pelo jeito, né? Acho que essa é a parada E eu não tenho um Pokémon elétrico Eu preciso treinar um Pokémon elétrico Essa é a fita, né? Na verdade eu tenho o Droughton Mas só ele O Magmarizer aqui Eu posso trocar ele Com o pessoal Pelo... Por um Electrizer E aí eu treinar um... Um daqueles Electabuzz, né? Eu não sei Será que é elétrico mesmo? Que eu preciso ter aqui Eu precisava treinar um Pokémon meu, né? Eu vou treinar um Pokémon elétrico E vou fazer o teste contra o Fins E se der certo Aí eu volto com vocês ainda hoje Se não Eu vou filmar algumas aventuras Lá no mundo externo, mano 40 níveis acima E eu estou achando que é um absurdo Eu acho que eu não consigo bater Não vejo... Não vejo... Como eu entrar numa treta Com um cara 40 níveis acima de mim E ganhar Sério, não vejo Mas enfim A gente vai tentar, pessoal Então é isso aí Não saiam daí Espero que estejam felizes já Com esse novo episódio Já cheio de ação De a lenda Dos campeões Bom, pessoal Voltamos E eu queria mostrar pra vocês aí Os dois desafios Que temos que enfrentar Agora na torre, né? O Steve e o Finn Lá Os dois andares Que faltam da torre Pra gente vencer Esse desafio épico E eu já dei uma olhada No Pokémon dos caras E eu queria mostrar pra vocês Que aparentemente O padrão é meio complicado Meio complicado É bem complicado Do cara de baixo Eu não consigo passar Do segundo Pokémon E desse aqui Eu não consigo passar Do terceiro Eu nem quero passar Do Steve ainda Porque o Steve é a etapa final Mas é bom a gente Se preparando Montando o time e tal Eu percebi que o Golem É a melhor opção inicial Pra ambos Então eu posso começar Com o Stealth Rock Em ambas as situações E aí Começar a dar Earthquake com ele Aproveitar o tempo De vida com ele Acho que ele vai cair Pro Raichu aqui O que é uma bosta Aí já é um problema Porque o Raichu É muito difícil De matar com qualquer Outro Pokémon Mas beleza Matei Aí agora Todos os Pokémons Vão entrar Tomando dano Do Stealth Rock Certo? E eu vou continuar Dando dano Aí o segundo Mano O Gigalith Não tem proveito nenhum Aqui E o Gigalith É um dos meus pedras Mais fortes Mas o Golem Tá mais forte que ele Eu tô com o Rapidash Aqui Uma besteira Porque ele não dá dano nenhum Em ninguém Ele só morre O Pikachu é que eu tava treinando E o Venossauro Ele não dá dano Ele até aguenta Muita porrada Mas ele não dá dano Então assim A situação tá bem complicada Tá bem complicada Esse aqui é um dos andares Eu até já consegui Passar desse bicho Aqui uma vez Deixa eu dar uma Electro Bomb Deixa eu tentar Passar uma vez Dele Thunderbolt Vai Pikachu Beleza Deixa eu curar meus Pokémons Eu vou Mais uma treta com ele Pra mostrar pra vocês Que eu já passei Do terceiro Pokémon Dele ali Só com o Golem Se liga Então entra o Golem Da Earthquake Ele dá terremoto Ih Mas vai morrer Bem antes aqui O Raichu Ah boa Matei o Raichu Beleza Isso já vai ajudar bastante Ele ganhou a Agility Mas eu não quero Eu ganhei o Stone Edge O Stone Edge é bom Por exemplo No lugar do Bulldoze Que é bosta Tá Eu vou dar Earthquake nele Vamos ver se eu não morro Beleza Eu já tinha matado Três Pokémons Desse cara aqui Ó Olha o Golem Fazendo estrago Beleza Matou mais um Aí vem o Emperos Aí ele mata o Golem E aí ninguém consegue Matar o Emperos Então eu tenho que pegar Um Pokémon Que deu um pau no Emperos Ó o Digalith Vamos ver Digalith Dá um Stone Edge Vamos ver se eu acerto Olha não dá dano Velho Que desespero Eu não sei o que dá dano Nesse Emperos Eu tenho que abrir ele No Pegar a lista de desvantagem dele Aí veio o Rapidash Rapidash tomou uma sova também Deixa eu dar um Flame Wheel Mas foda-se Eu vou morrer Em uma só Veio o Venossauro E ele demora um pouco Para morrer Mas não dá dano também Olha aí Não dá dano É isso que é desesperador Eu preciso colocar Alguma habilidade melhor No Venossauro Deve ter algum TM bom Para ele Depois eu vou lá procurar Vai filho Aí ó Tomei no cu Aí veio o Pikachu E morre Então esse é o caminho do Steve Chegar no Emperos Depois eu vou ver O que o Emperos O que o Emperos tem de desvantagem E agora vamos para andar de baixo Também Que cara Ali o bagulho é louco Porque ali já começa Com um Lantern E aí o recomendável Seria começar Com o Venossauro Aqui Porque o Lantern Tem desvantagem contra a grama Mas ele me mata em segundos Com o Hidropump Ele me dá um Hidropump E me arrebenta Porque ele tem 40 níveis a mais Aí entra o Golem Aí o Golem entra E dá um Ah o Earthquake Eu acho que nem acerta Esse que é a mais difícil Ah eu estou confuso agora Deixa eu dar um Rockthrow nele Um Rockthrow até que dá um daninho Um Stone Edge Vamos ver se eu acertar o Stone Ih morri Ah mano Não tem o que fazer É desesperador Stone Edge Vai Dei ainda um daninho Vamos tentar outro Stone Edge tem um Acurace muito baixo Que é uma bosta Deixa eu dar um Rock Slide nele Aí Rock Slide machucou Demorou Aí vem Ah então Aí eu não passei desse Carra Costa O Carra Ah o Venossauro tem que ser contra o Carra Costa Eu usei errado aliás Mas tipo Foda-se Eu não consigo matar esse Carra Costa Com o meu Venossauro Nunca 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 E a desvantagem desse bicho aí é É contra a grama Então assim Precisa ser ele E o Pikachu Tipo até pode entrar e tal Até pode ter Pokémon elétrico Mas não vai ser o suficiente Para ganhar Não mano Morreu também Cara É muito difícil Esses dois andares são muito fodas E agora o que eu vou fazer aqui Para finalizar esse vídeo Então é bom porque dá para eu treinar O Golem vai o pano e vai o pano O resto do pessoal aí E depois eu volto aqui na torre E agora nesse vídeo A gente vai finalizar Indo lá na nossa casa Pois é jovens Faz tempo que vocês não vão lá na torre comigo né E eu preciso arrumar algumas coisas Guardar esses itens aqui Que eu ganhei e tal E aí eu estava pensando em reorganizar Os baús lá Aliás Vim fazer mais baús Só esse o ponto E posicionar os baús Olha Todos os andares que a gente já passou Já é rapaz Caralho Representamos nessa torre Só tenho isso A dizer-lhes Que nós representamos Nessa torre Aí agora é só procurar O portal de saída né Aí ele vai encerrar o jogo Você tem aqui brisa Isso aqui é a mais brisa do jogo Aí chega no final do Minecraft E volta né Mas é legal É legal É o portal né Aí ó Pum Aí acabou o jogo Zeramos Zeramos Minecraft Aí do ESC Volta aqui Agora eu vou lá na minha casa Para a gente resolver as coisas lá Barra home home Certo E a gente precisa De madeira Ih eu não sei nem se eu tenho madeira rapaz Deixa eu ver Ah Tenho suficiente para fazer as coisas Eu tenho pouca Mas é o suficiente Beleza Eu quero fazer Bauzinhos Aqui ó Bauzinhos Então a gente coloca nessa região aqui né E coloca mais Eu quero mais um baú Coloca mais Eu quero Quatro Dois baús Quatro baús Aí boa Dois baús no caso Pega os baús E vamos fazer Aqui eu estou guardando Os itens vagabundos né E aqui eu guardo os itens Pokémon Então eu vou trocar todos os TM Para uma outra caixa E vou deixar aí só as pedras Então Deixa eu ver onde é Puta mano Minha casa é um Antro de baús né Detalhe Absolutamente não era esse o plano aqui Mas tudo bem Ai não tenho onde pôr Colocar aqui Vamos Vai Beleza Esse é um Esse é o outro Ok Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o baú das Não Primeiro baú dos lixos aqui Então eu guardo os lixos tudo aqui Ah aqui tem madeira também Que beleza Obsidian Martelo que eu não preciso Esse caralho Aqui Deixa eu Hum Aqui eu posso guardar os TM Acho que é mais fácil Eu deixar os TM aqui E trocar o resto das coisas de lugar né É isso mesmo Então vamos trocar essas pedras aqui Essas poções Essas bagaça toda E vamos deixar os TM aqui Boa garoto E aqui vira o baú dos TM né Isso é legal mano Tem um baú de TM É irado Deixa eu pegar essas poções E essa pedra Ok A gente vem nesse baú E guarda essa parada louca aqui Não Tá Tá Beleza Ah ali tem TM aqui comigo Isso aqui é no baú dos TM Que é aqui Então aqui vai ser o baú só pra TM Jovens E agora vamos pegar todas essas coisas aqui Levar pra lá Olha tem bola de neve aqui O que tem bola de neve aqui gente Olha o meu Pokédex mano Vamos conferir meu Pokédex Então pera aí ó Aqui eu preciso guardar as coisas então Guardar Fire Jam Guardar Pedra do Raio Pedra da Lua Down Stone Pedra do Fogo Dust Stone Pedra da Água TM não é aqui não TM é lá no outro O Orb O Sininho O Magmetizer O Macho Brace Ok E aí antes de guardar o Pokédex Vamos ver como é que tá o nosso Pokédex Eu não faço ideia Olha a gente tem o Bulbasauro O Evissauro O Venossauro Olha os iniciais todos hein Que lindo velho Esse começo aqui Meu Deus Tem o Pidgeotto aqui no meinho Tem o Pikachu aqui no meio Clefairy perdida O que mais temos? Quero mais Ó Grouch Arcanine O que é que é more? Ah não Eu não quero isso aqui não Tá bom Cara Tem bastante coisa já né Alguns nominhos aí São um total de 649 Quem sabe Talvez depois que a série terminar né A gente não conquiste todos Tá Cadê o baú de lixos aqui? Joga Pokébola aqui Vamos guardar o TM no baú dele Olha velho Gostei desse baú de TM aqui hein Ficou bonitão 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 Tá Aí agora aqui eu guardo o resto das merda né Merdas Pokémon aqui Cara Eu não devia nem guardar Essas merdas Pokémon aqui Essas inúteis mesmo Tipo Eu vou guardar em cima aqui ó Demorou Aí ficou organizadinho né Jovens Eu tenho Pedra do Raio aqui Pra evoluir o Pikachu pra Raichu Depois que ele pegar nível 50 Que ele tiver todas as habilidades Eu tenho Pedra da Lua Eu tenho Mano Tem bastante coisa aqui A gente tá bem boladão Vamos dar uma olhada nos TM E ver se algum deles me ajuda Vamos ver ó A gente tem Garra de Dragão A gente tem Flame Charge Eu podia separar por tipos né Porque ó Tem os de grama aqui né Aí aqui tem os Os comuns Tipo Flash Aqui tem Surf Acrobatics E a Raio de Gelo E Plucky E Rock Tomb Bola de Bola Negra Lança Chamas Smackdown Cara Tem bastante tema aqui Mas eu realmente Eu preciso repensar o meu time Eu acho Pro Pra enfrentar aqueles dois caras E Amanhã pessoal Não percam o episódio De A Lenda dos Campeões Que vai ter mais E aí é o seguinte Amanhã É dia de Ginásio galera Sim domingo É dia de Insígnia De conquistar a próxima Insígnia E A gente Deixa eu dar uma olhadinha aqui Qual que é a próxima Mano Mas se não me engano Faltam duas Certo A última que a gente ganhou Foi a Insígnia do Pântano Então agora falta a Insígnia do Vulcão Mano Que vai ser muito foda Porque eu tô com vários Pokémons irados Eita Olha só gente Já tiraram as caixinhas E Por último A Insígnia da Terra Jovens Olha que lindo Que vai ficar o nosso mural Já Mas eu tô muito feliz Meu Deus Vamos pessoal Então é por aqui Que a gente vai terminando Mais esse episódio De A Lenda dos Campeões E se você gostou Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito E se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Beleza galera Lembrando Que é o apoio de vocês Que faz com que essa série Continue firme E forte Então não deixe de Apoiá-la Caso você goste Beleza pessoal Eu queria realmente agradecer A todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Muito obrigado Por estarem apoiando essa série Muito obrigado por torcerem por mim A Grande Liga está chegando E vai ser épicamente épico É isso aí pessoal Muito obrigado Um abraço do Patófio Até a próxima E valeu